Duas apreensões foram registradas no Nordeste Mineiro. Em Almenara, dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas. Já em Mata Verde, uma dupla também foi presa com crack, maconha e dinheiro. Olha o dinheiro na mesa lá. Fantônio Pesto tá chegando pra falar. É droga pra todo lado, né Fantônio? É, Nicol Mendes, e cadeia pra todo lado também, né? Cadeia pra todo lado. Essa questão dessa audiência de custódia aí, essa alegação aí, eu quero saber qual foi a vizinha aí. Parece que tem uma vizinha batendo, essas autoras já devem ter alguém batendo aí no portão da TV Leste aí pra saber onde é que foi que vocês arrancaram essas plantas aí, hein rapaz? Presta atenção nesse negócio aí. Daqui a pouco tem vizinho batendo na porta aqui. Ah, arrancaram minhas plantinhas aqui, desgaiaram a minha árvore aqui. Aí você acha que você passa na audiência de custódia, Nicol Mendes? Quem, quem, quem arrumou, quem arrumou essa, esse, é, é uma planta cenográfica, né? Quem arrumou essa cenografia foi o Albuquerque Júnior, o diretor. Ele foi lá no pezinho de Goiaba com o coitado do Zé João, plantou, e arrancou uma galha lá, e arrancou uma galha com uma Goiaba ainda. É, só que é o seguinte, se o Zé João estiver assistindo o Balão Geral, eu não vou falar que foi o Júnior pra não arrumar confusão com o Zé João, mas todo mundo viu que foi o Júnior, o Albuquerque Júnior foi lá e quebrou. Eu não vou falar isso aqui pra não dar confusão, mas ele foi lá, quebrou, e a plantinha, Fantoni, a plantinha, eles deram a geral no jardim ali, e capinaram e jogaram um tanto de plantinha fora, né? Pra dar uma revitalizada com a chuva, o Júnior foi lá e selecionou o que não servia mais e trouxe pra nós. Aqui tá dominado, rapaz. É, vamos lá, vamos à notícia aqui. Hoje eu vou quebrar o protocolo, porque a Gisele deu um belo sorriso de último dia do ano, né? Sexta-feira, último dia do ano, a Gisele deu um belo sorriso, a gente vai quebrar o protocolo aqui também. Em Almenara, Nicomedes, dois jovens de 21 e 23 anos foram presos com maconha, balança de precisão, R$ 1.200,00 em dinheiro, munições calibre .32. Esse material foi apreendido porque a polícia recebeu informação e foi até o local, observou os dois cidadãos e confirmou e eles foram presos. Foram levados para a delegacia de Almenara.